Os bebezinhos estão dormindo no chão Crianças, acordem, não pode dormir no tapete Ah, que fofinhos, vocês assustaram? Esperem um pouquinho que eu vou arrumar vocês Vou trocar a fraldinha dos bebês Primeiro você, Maria Agora é a hora da fraldinha Eu não sou um bebê É uma bebezinha, sim Prontinho, agora é a sua vez, Rafinha Ai meu Deus, eu não sou um bebezinho Agora é a hora do talquinho Agora é a fraldinha, burracinha Prontinho, agora já estão limpinhos Eu vou embrulhar vocês É a hora de embrulhar os bebezinhos Vamos lá, bebezinho Vou te colocar no bercinho, bebezinho Mas além de não sou um bebezinho Agora é a sua vez, Maria Clara Mas eu não sou um bebê, eu já falei Ai que gracinha, ela não quer ser uma bebezinha Mas é uma bebezinha linda Ela tá no bercinho Agora vocês vão poder dormir Ai meu Deus Ai esse nem cabe aqui nesse bebezinho Chega pra lá Ai já estava me esquecendo da chupetinha Já vou buscar Aqui está a chupetinha Aqui está a Maria Aqui está a sua Aqui está a sua, Rafinha Ah, vocês não querem a chupeta? Já sei Vocês querem a mamadeira Eu vou fazer o mamar de vocês, tá bom? Ah não, mamá Aqui está o mamazinho Aqui está o seu Maria Aqui está o seu Rafinha Ah, a minha bebezinha falou várias vezes Nós não somos bebês E aqui está muito apertado A gente quer sair daqui É mesmo, babá de chupetão Babá de chupetão Ai meu Deus O que eu vou fazer? Eles já estão ficando nervosos Ah, já sei Vou tirar eles daqui Primeira sua vez, Rafinha Vou tirar vocês daqui Agora é a sua vez, fofuchinha Prontinho Aqui eles vão estar mais confortáveis Ai, me deu um sonho Acho que é bonito Rafinha, Rafinha, Rafinha Essa babá arruca muito, né? Ela é bem esquisita Olha o medo, meu moleque Ela não está conseguindo Ah, Rafinha, eu já tenho uma ideia Espera aí Isso vai resolver muito o nosso problema Vai mesmo Vai mesmo Crianças Crianças, calma Foi só um pesadelo Ufa Sem babá Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau